Obrigada. Bom dia, bom dia caros colegas da Rede Municipal de Ensino. É com alegria que mais uma vez estamos reunidos aqui para estudar, né, mais um pouco e para mais um encontro dessa formação continuada de professores da Rede Municipal de Ensino de Passo Fundo. Hoje, em especial nessa manhã, tratando a respeito do tema das linguagens. A gente sabe que as linguagens são primordiais, né, na formação do ser humano e inclusive na aprendizagem dos nossos alunos. Então, hoje nós falaremos a respeito da linguagem e eu digo no plural porque nós sabemos que na área da língua portuguesa temos a oportunidade, né, de aprender através da escrita, da leitura, que são as linguagens verbais, mas também através das artes, da educação física, outras formas de linguagem. Por isso a linguagem no plural, né? E o meu nome é professora Vanessa Ikman, eu sou professora da Rede de Língua Portuguesa e atualmente também estou coordenando a Biblioteca Pública Municipal Arno Vioniski, a biblioteca da nossa cidade. Então, eu quero apresentar para vocês as nossas queridas palestrantes de hoje, né, a professora Karine Escabora Campos, que é mestre em educação e currículo, especialista em atendimento educacional especializado e também assessora pedagógica na Editora Moderna. Está falando hoje de São Paulo, né, do município de Osasco. Então, a rede nos unindo, né, nos reunindo. E a professora Evelise Romero, que também é assessora pedagógica da Editora Moderna, hoje falando do município de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Um bom início de semana a todos, uma boa manhã de formação, espero que tenhamos todos uma manhã bem produtiva para aprender um tanto mais a respeito desses novos desafios da educação conectada. Então, tenham todos uma boa manhã, bem-vindas, queridas Karine e Evelise. Eu posso passar a palavra para vocês agora. Certo, Vanessa, obrigada. Bom dia, bom dia a todos os professores, os professores da Rede Municipal de Passo Fundo e também outros professores que sabemos que estão, né, participando dessa semana já, de estudos, não é, e de reflexões a respeito de tantos assuntos, nós acompanhamos, não é, participamos aqui na terça-feira com os professores e estamos acompanhando durante a semana, sabendo de todos os diferentes assuntos que estão sendo tratados, não é, e de todo o empenho que não só a Rede Municipal de Passo Fundo, mas todos os professores que somam e que participam aqui de municípios vizinhos e sabemos até que de outros estados, nessa força toda que estamos, não é, constantemente nos preparando para esse desafio que a vida nos impôs, né. Nós somos professores, somos desafiados cotidianamente, diariamente, não é, nas nossas ações, no nosso trabalho, mas temos aí uma situação, não é, que nos desacomodou, de uma certa forma, e nos fez, não é, nos impulsionou a um desafio ainda maior. Mas, como somos professores, e nós estamos acostumados com a luta, não é, nós estamos nos reinventando e, com certeza, todos tentando fazer da melhor forma. E é nesse sentido que a gente vai trabalhar hoje também, né, nessa manhã com a Karina, falando um pouco dessas questões, desses desafios, não é, das questões ligadas à BMCC e também a área de conhecimento das linguagens, juntos, nesse momento que a gente está vivendo aí, e se reinventando e aprendendo e reaprendendo uma série de coisas, né. Então, vou passar a palavra para a Karina e tenho certeza que teremos um ótimo momento de trabalho. Karina, seja bem-vinda, então. Obrigada, bom dia a todos. É muito prazeroso estar aqui com vocês hoje, porque, como a Eve falou, né, uma vez professor, a gente é sempre professor. E aí, a oportunidade de estar junto com vocês na linha de frente da escola, ajudando, assessorando, né, tendo essas reflexões, isso é muito positivo e muito bacana para a gente. Então, é um meio da gente compartilhar, se ajudar, né, se sentir mais próximo e ir fazendo alguma coisa pela educação. Então, é muito feliz, estou muito feliz em participar aqui com vocês e tenho certeza que a gente vai abrir aí o dia com algumas reflexões importantes que eu vou tentar ajudar vocês nas questões práticas mesmo da sala de aula. aquilo que faz sentido para a gente, né. E começamos, então, eu vou abrir a minha apresentação aqui para vocês. Vocês veem a minha tela, tudo certo? Eve? Conseguem me ouvir? Sim, tudo certinho, Karen. Ah, então, tá bom. Então, jóia. Como eu não vejo vocês, então, qualquer intervenção, vocês podem ir me pontuando, tá bom? Para o dia de hoje, então, eu escolhi uma reflexão que eu considero e julgo muito importante para esse momento, porque dado um momento a gente vai ter que retornar. E retornando, ou fisicamente, presencialmente, ou não, a gente vai ter que fazer uma retrospectiva e reolhar, revisitar o meu planejamento, que foi estabelecido para uma situação cotidiana, que a gente já tinha um certo domínio. Mas, com essa questão da pandemia, de toda essa mudança, de toda essa situação inusitada que a gente tem vivido, esse planejamento, ele não pode mais ser o mesmo. Então, eu vou ter que olhar, mas eu não posso jogar tudo fora. Eu vou ressignificar o meu planejamento para que esse novo normal seja atendido, né, dentro da perspectiva das aprendizagens. Então, por isso, ressignificando o meu planejamento. Eu vou olhar para ele de uma nova forma. E aí, eu começo sempre, né, trazendo uma situação, um problema, porque é assim que a gente faz na sala de aula. A gente sempre joga para o aluno uma pergunta e instiga que ele possa fazer as reflexões, né, acerca do assunto. Então, como é que vocês e os seus alunos estão vivendo ou viveram essa quarentena? Muitas vezes, para algumas pessoas, é um tempo mais de descontraído, um tempo mais de uma pausa, né, naquelas rotinas, naquela rotina intensa que ele vivia. Então, tem muita gente aproveitando para um certo descanso, enquanto as suas atividades não voltam ativa. Para outros, a questão do home office, né, que tem essa dificuldade em lidar com os filhos enquanto estão de home office, aqueles ainda que estão reaprendendo a viver junto com a sua família, a dividir os espaços da casa. Nós tivemos algumas dificuldades em lidar com esse novo, em relação ao desemprego. Muitas pessoas ficaram desempregadas, né? As festas, o jeito que a gente se relaciona mudou. Hoje a gente faz videoconferência, né, para matar um pouquinho da saudade. As aulas foram online. E o que que tudo isso trouxe para a gente? Como é que a gente está vivendo essa questão? Como é que a gente está sentindo isso? É importante que nesse mapeamento do professor, ele comece por aí investigando como é que os seus alunos, eles estão vivenciando essa experiência. Porque isso vai trazer dados importantes de como é que a gente vai organizar a nossa fala, o nosso fazer pedagógico, isso vai dar indícios de quem é que está precisando mais da sua atenção pedagogicamente, quem está precisando mais de um apoio na questão socioemocional. Então, eu preciso mapear e conhecer os meus alunos. Para isso também eu vou aprender a lidar com as minhas próprias emoções, né? Lidar com a minha... O meu fazer pedagógico vai passar por essa questão emocional do que a gente está vivendo. Então, a primeira questão é um mapeamento. Olhar para o meu aluno, olhar para o meu grupo, entender como é que ele está se relacionando aí com esse momento de quarentena. E, ao longo da minha apresentação, eu vou trazer para vocês aí, para dar uma leveza, para ser um encontro mais humanizado, eu vou fazer um convite para que vocês se conectem aí com os sentimentos e a intuição de vocês por meio dessas cartinhas, que é um encantário, né? Ela traz sempre como o tema, a linguagem sugere algo mais ou menos nesse sentido, né? Da expressão, da comunicação. Eu faço esse convite para a gente se conectar aí com o que a gente tem sentido. E ela traz sempre uma palavra e uma definição subjetiva. Então, a gente, ao longo da minha apresentação, eu vou trazendo isso para vocês. Para viver todo esse momento que a gente está enfrentando, a gente tem que ter a esperança, né? Que é quando a íris, ela se colore por dentro. E como que a gente vai se colorir por dentro mediante tantos problemas, tantas situações difíceis? Como professor, a gente já tem essa experiência. A gente não deixa se abater fácil. A gente sempre traz a esperança dentro da gente. Eu nunca vi um professor com a íris descolorida, vamos dizer assim, sem cor, né? Nunca vi. A cromática, nunca vi. Eu acho que o professor, ele tem isso dentro de si. É uma questão que a gente sempre vê. Pode ter qualquer problema, o professor está ali, trazendo sempre para o aluno a esperança. E, para começar o nosso planejamento, olhando para as competências gerais, isso me leva a algumas reflexões. Quando eu trabalhava há tempos atrás, né? Na minha função como professora, às vezes, na época de planejamento, o diretor da escola, o gestor, ele me dava, me propiciava uma lista de conteúdos, né? Que eu deveria trabalhar durante aquele ano. E, numa intenção de fazer um planejamento de acordo com as normas, eu saí aí buscando alguns verbos que me fizessem contemplar aquilo. Então, eu fazia o caminho inverso. Eu não pensava, no geral, o que aquilo podia me... Aquilo podia desenvolver. Eu não tinha essa noção macro de como acontecia a aprendizagem. A minha função era ali, era muito fragmentada. A minha ação era fragmentada. E a base, ela veio trazer essa necessidade de trabalhar o ser na sua integralidade. Foi um ganho para nós. porque a gente pôde sistematizar uma necessidade e justificar uma ação mais ampla, né? Então, eu trouxe aí, resgatei um pouco da BNCC, as competências gerais, porque é de onde a gente vai partir. É onde eu quero chegar. Se eu sei onde eu quero chegar, fica mais fácil delinear quais são os caminhos. Eu vou redesenhar o meu caminho de aprendizagem de uma forma mais assertiva. Então, eu pergunto para vocês, em algum dado momento, o que é importante para a gente pensar nesse momento? Se as competências gerais e a mobilização desses conhecimentos, seja ele um conceito, um procedimento, uma habilidade prática, cognitiva ou sócio-emocional, atitudes, valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, imagine a situação complexa que a gente está vivendo hoje. E aí, a gente tem que encontrar uma forma de lidar com isso, mobilizando os conhecimentos que a gente já tem adquirido e trabalhando alguns outros para que a gente consiga lidar com essa situação aí do mundo, da cidadania, do mundo do trabalho e das situações adversas que a gente tem vivido. Mas, quando a gente pensa no macro, a gente pensa que é difícil alcançar, ainda mais agora, né? Eu vejo algumas reflexões das famílias ou de professores, por exemplo, ah, esse ano está perdido, meu filho ainda não aprendeu oração subordinada, eu não vou conseguir dar conta e terminar o meu livro, não vou conseguir dar todo o conteúdo previsto. E aí, eu vou pedir para vocês uma certa calma, né? Que a gente vai fazer o que é possível e aqui, na minha fala, eu vou tentar colocar para vocês algumas sugestões de como que a gente pode olhar o planejamento para que essa ideia não consiga afetar o nosso trabalho, de que não vai dar conta, de que o ano está perdido, a gente vai trazer essa esperança, vai com algumas indicações aí, revisitar o nosso planejamento e ter umas ações mais assertivas. Então, pensando no que a gente está vivendo hoje, nessa situação conflituosa, que atitudes e valores, conceitos ou procedimentos, ou seja, que competências, né, elas são importantes para que as crianças mobilizem esse conhecimento? Que conhecimentos são esses importantes, né? Será que eu preciso aprender tudo nesse momento? Será que eu vou conseguir? São perguntas que eu faço para vocês e que vocês vão refletindo, e a gente vai respondendo ao longo da fala. Será que é possível desenvolver as dez competências conforme foi proposto no meu planejamento inicial? Será que alguma delas que estão em meu planejamento eu consigo alcançar? Quais são elas? E tendo em vista, né, que as competências vão ser desenvolvidas ao longo da sua escolaridade, em todo componente, em todos os componentes, qual é o que é primordial para mim, nesse momento? As competências, como todo mundo sabe, ela não é específica do, da área de linguagem, do componente curricular de língua portuguesa, ciências, história, geografia, educação física, arte, ela pertence a todos, ela é responsabilidade de todos os componentes curriculares. Se ela é responsabilidade de todos, isso significa que todo mundo está trabalhando elas, né, se todos estamos trabalhando, então como é que eu posso me reorganizar, reorganizar o meu trabalho para que isso aconteça aí de uma forma mais eficaz? Vamos lá. Eu trouxe aqui um exemplo da área de linguagens, exatamente de uma área que, aliás, de uma competência que impacta na área de linguagens, né, que para a gente entender como é que essa competência se estrutura. A partir do momento que a gente tem essa consciência de como é que as coisas se organizam, a gente consegue fazer uma seleção mais assertiva, a gente consegue lidar com isso de uma forma que contribua melhor com o nosso fazer. Toda competência geral ou específica, ela é ela é dividida em duas partes. Então, eu tenho na primeira parte da competência, ela vai me trazer o que eu estou trabalhando. Então, eu, na verdade, é aquilo que eu vou utilizar na minha sala de aula para atingir um objetivo, ou seja, o para que, né, para que que eu vou trabalhar essa competência? Então, eu vou fazer a leitura aqui para a gente entender melhor, ó. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares. É o nosso objeto, é o que que eu vou trabalhar na minha sala de aula. Mas, para que eu vou trabalhar a compreensão, a utilização das tecnologias? Para quê? Para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo e a autoria na vida pessoal e coletiva. Vejam só, se eu fosse fazer uma seleção para de qual habilidade, qual, aliás, qual competência eu desenvolveria nesse momento, eu acredito que essa seria de fundamental importância, porque, mais do que nunca, eu preciso ter novas formas de me comunicar, de trazer essa informação, disseminar a informação correta nesse tempo de quarentena, de como é que eu me protejo melhor da COVID, produzir conhecimento para que eu consiga disseminar essas informações, e aí resolver um problema que é coletivo, exercendo aí o meu protagonismo. Então, o aluno, por meio das suas ações, ele vai contribuir para resolver esse problema que é de todos, isso desempenha, desenvolve uma certa autoria, e conquistamos aí o protagonismo que a gente espera. olha então como é importante dentro de uma competência a gente olhar o para que. Se eu olho só o que que eu vou trabalhar, fica um pouco solto, e eu posso ou não tomar essa decisão, mas eu não tenho aí uma noção do que aquilo vai impactar de forma concreta na minha reflexão da sala de aula. Muitas vezes, como professora, no começo da carreira, a gente recebe um planejamento já previamente determinado, e pouco se faz a reflexão do porquê que a gente está trabalhando essas, os conteúdos, os objetos de conhecimento, ou mesmo os objetivos que eram considerados como gerais. O objetivo geral, muitas vezes, estava lá no meu planejamento, mas eu não acessava. Então, aquilo não fazia sentido para mim. hoje a gente faz uma retrospectiva e começa do final, que é onde eu quero alcançar, para que todas as minhas ações, as habilidades façam sentido, e que eu consiga aí transpor para o aluno de uma forma mais significativa tudo isso. Então, aí, não esquecendo que dentro das nossas competências, a gente vai trabalhar com algumas competências que são referentes ao contexto do sócio emocional, né? Alguns estudos, eles já apontam um efeito principalmente associados a essa faixa de 6 a 24 anos, né? De situações aí que a gente está vivendo, por conta de situações que a gente está vivendo, efeitos psicológicos, né? Comumente vem trazido pelas crianças ou pelos adolescentes, por conta da pandemia. Então, a gente vai olhar para essas competências socioemocionais, trazendo algumas reflexões, porque talvez seja importante ou fundamental nesse momento a gente focar um pouco nisso, porque a gente não vai conseguir, o professor já tem muita experiência nisso, ele não vai conseguir tratar ou lidar, trabalhar com as questões relacionadas ao cognitivo se todo o socioemocional estiver aí abalado, né? Hoje a gente vive, então, uma mudança na forma de se relacionar, a gente teve que aprender a lidar nas aulas, uma coisa que, uma habilidade que a gente trabalhava na sala de aula que era comum, por exemplo, alternar as falas, né? O aluno trabalha isso na sua oralidade, na sala de aula, ele tem que respeitar o turno da fala do amigo, quando o amigo está falando, ele tem que ouvir com atenção e tal, quando isso transpôs para o recurso tecnológico, eu vi muitos, assisti muitas aulas, né? Pela internet, aulas online à distância, e eu comecei a perceber o quanto essa habilidade ela se transpunha e o quanto ela se tornava difícil no começo para as crianças, para os alunos, para eles respeitarem a situação, por exemplo, todo mundo numa sala de aula à distância, no Meet, no Zoom, falando ao mesmo tempo, eu tinha que colocar lá minha mãozinha levantada, clicar na mãozinha para que eu fosse ouvido, então, se eu não falar alto, o meu microfone não pega, e aí meu professor não me ouve, então, todas essas questões na forma de se relacionar, teve uma mudança que trouxe um impacto aí na questão emocional. A empatia, né, como é que os meus alunos têm se sentido, como é que eu eu tenho me sentido, trabalhar isso com as crianças faz todo sentido nesse momento. Aproveitar tudo que eu já sei para resolver conflitos, né, então, tudo que eu sei não serve, não serve, nós vamos partir daí, nós vamos usar aquilo que eu já sei para dar um prosseguimento aí no meu trabalho. Flexibilizar o meu planejamento, se o meu aluno pode participar, ele vai me dar indícios do que é que eu vou flexibilizar nesse plano que eu já tinha feito. É ele que vai determinar o que vai ser importante priorizar nesse momento, né, para resolver uma questão. Então, como é que eu me comunico de uma forma mais assertiva e eu também mostro para esse aluno como é que ele pode fazer isso se comunicando de uma forma assertiva para que eu tenha a noção do que ele está aprendendo, né. E aí, nisso, eu vou também criar oportunidades para que eles se coloquem de uma forma mais criativa, para que surjam aí possibilidades de aprendizagem novas e significativas. Uma dica importante que eu tenho feito e eu acho que surge bastante efeito, né, a questão da literatura como um recurso para a gestão das emoções, como é que eu trabalho com a literatura para relacionar com qualquer outro componente curricular, eu posso usar o contexto literário para trabalhar a gestão dessas emoções. Então, essas competências dentro da base que priorizam o sócio emocional, nesse momento, eu entendo que elas não podem ficar de fora. Eu acho que é primordial a gente ter um olhar sobre elas para que a gente não não deixe aí para trás alguma coisa que possa nos fazer falta mais para frente, né. e para isso a gente pode pensar meu Deus, mas é muita coisa como é que eu vou dar conta de trabalhar todo o componente curricular, tudo que eu tenho e mais as competências socioemocionais, mais as competências gerais, mais as competências específicas. Mas a gente vai entendendo que à medida que eu trabalho uma habilidade, elas vão se convergindo para outras, para chegar nas competências específicas e nas gerais. A gente vai vendo isso mais para frente. E aí, eu proponho uma tarefa para vocês, né, agendar uma reunião com o grupo especificamente de área de linguagem que é o que a gente está falando aqui hoje, mas esse grupo também pode ser com outras áreas, essa reunião pode ser de outras áreas, para conversar um pouquinho sobre essas competências gerais e específicas. Então, dentro do meu planejamento, como professora de língua portuguesa, eu abordei tais, tais, tais competências com maior ênfase. Então, o professor de arte, ele pode focar em uma outra competência que eu não tenha desenvolvido tão minuciosamente. E aí, o fardo fica mais leve, né, a gente consegue compartilhar com o colega, dividir o trabalho e dar conta de trabalhar todas as competências para que não fique faltando nada mais para frente. Então, é uma forma que eu encontrei, que eu sugeri, alguns professores já têm feito isso e têm tido bons resultados, né, de propor aí um ensino de forma coletiva. Mais do que nunca, a gente tem que estar junto com os colegas hoje, a gente tem que se apropriar de ações dos componentes de outras áreas, a gente não pode mais ficar fechadinho dentro da nossa caixa, dentro do nosso componente curricular, da nossa disciplina, a gente tem que se abrir e olhar para o nosso componente como um que ele compõe, ele está junto, ele faz parte de uma área maior e aí vocês podem aí dividir essas questões, tá? Essas reuniões por meio virtual, a gente tem tido grandes ganhos, porque é incrível que nunca nós tivéssemos pensado em fazer ações dessa forma, né, nunca nós tivéssemos visto uma forma de se organizar diferenciada que propiciasse o coletivo de uma forma mais eficaz. Então, eu acho que é uma boa dica e vai tirar um pouco aí dessa ansiedade que a gente tem de dar conta de tudo. Quando eu estou junto com o meu parceiro, fica mais fácil, né, meus pares, é sempre bom a gente estar junto com pessoas que estão dentro do mesmo ambiente escolar, que compartilham os mesmos objetivos, e aí a gente consegue dar andamento no trabalho com mais tranquilidade. E, gente, para me inspirar nessa fala, né, eu trouxe um trecho do documento orientador do território de vocês, municipal de Passo Fundo, que eu achei esse trecho muito ligado com o propósito do nosso encontro. E eu tenho aí, ó, o propósito nesta área é que os educandos sejam capazes de ressignificar a realidade. É tudo isso que a gente precisa agora, nesse momento, se ressignificar, ressignificar a nossa realidade, mudar o nosso planejamento, tudo está mudando. Então, como isso faz sentido para a gente nesse momento, né, enfrentar situações de dificuldades que envolvem o processo comunicativo. Gente, eu acabei de citar aí a situação de como é que eu resolvo essas dificuldades de comunicação. Ah, eu monto um grupo de WhatsApp, eu monto um grupo no Teams, eu convoco uma reunião, como é que eu me comunico? A gente está enfrentando situações novas e a área da linguagem já previa que a gente tinha que fazer isso, já tinha que ressignificar, a gente só não tinha uma situação muito concreta para enxergar, para trazer a consciência e essa necessidade, né, e de uma hora para outra a gente se deparou aí nessa situação. Então, olha só, a interação, posicionar-se criticamente em relação ao conhecimento, então, toda hora, colocar a minha fala, o que é que eu sinto, numa aula presencial, o aluno pode estar lá quietinho, ele está presente, mas numa aula virtual, se ele não fala, se ele não se coloca, ele não é presente, se eu estou num chat e não escrevi nada, eu não estou presente, então, como é que essas relações de interação, elas vão se constituindo nesse momento, né? Para isso, a gente tem aí, olha, posicionar-se criticamente em relação ao conhecimento, reconhecendo-se enquanto sujeitos atuantes autônomos na sociedade. Então, se o aluno puder se reconhecer como atuante, a gente vai ter um sucesso aí para a resolução dos problemas e dos conflitos que nos assolam na sociedade. E, como consequência de tudo isso, a gente vai desenvolver todas as habilidades aí que nós temos propostas para as aprendizagens que são essenciais. Para isso, eu trago aí, para a gente refletir sobre esse propósito, isso que está presente no documento orientador, essas palavras que são sentimentos com asa, né? E eu me inspirei, é quando o pulmão se enche de arte. Então, tem aí, dentro do documento orientador de vocês, palavras para que vocês se inspirem a todo momento e construam um novo fazer, um fazer inovador, um fazer assertivo, um fazer cheio de significados aí para esse aluno que está trabalhando com a gente. Mas, gente, essa fala é muito bonita, né? Muito legal, a gente vê e se inspira, mas aí a realidade nos assola, a gente chama à tona. Eu vou, estou fazendo o meu planejamento, eu abro o meu livro didático, eu abro o meu ABNCC e lá eu me deparo com 1.303 habilidades agrupadas nos nove componentes curriculares, aí, para o ensino fundamental. Gente, parece que é assustador, né? Parece que nós não vamos dar conta. 1.303 habilidades, é muita coisa, é muito anunciado pedagógico, é muita intenção para que isso se transponha numa ação. Mas, e o, mediante a tudo isso que nós estamos vivendo, qual que eu vou priorizar? Eu já sei, eu já sei que eu não vou dar conta de trabalhar tudo por situações adversas que ninguém estava esperando, o que que eu vou fazer? Qual eu vou priorizar? Como que eu vou tomar essa decisão? Quem vai me falar o que é mais importante? Eu não vou trazer aqui, nesse momento, um rol de habilidades que eu diga para vocês, assim, olha, trabalhem essas habilidades, essas aprendizagens, porque elas são essenciais para esse momento. quem vai determinar a essencialidade dessas habilidades é toda a situação que vocês estão vivendo, é a realidade do meu aluno, é aquele mapeamento que eu fiz no começo, né, do meu trabalho, o mapeamento que eu vou juntar informações que eu tinha antes da pandemia e durante o trabalho remoto. Então, toda essa questão vai ser trazida, vai ser avaliada para eu priorizar quais são essas habilidades essenciais que eu tenho que dar conta. Claro que aqui eu vou trazer alguns indícios para vocês de como é que eu penso nessa priorização, né, como é que eu penso nessa situação mediante aí a quantidade gigante que a gente tinha aí de habilidades. Levando em conta que as habilidades trazidas na base, elas são o mínimo comum. Se ela é o mínimo comum e eu estou dizendo que eu não vou dar conta desse mínimo, é um pouco assustador. Então, como é que eu posso contemplar, reorganizar essas habilidades para que não cause nenhum prejuízo? Então, vamos aqui à frente para a gente ver como é que podemos realizar aí essa questão. Eu sei que dá um medo, né, mas não precisa ficar com medo, a gente vai respirar, tudo vai dar certo, porque o medo, ele é um nevoeiro no horizonte. Então, ele coloca uma cortina na nossa frente, a gente não consegue visualizar possibilidades enquanto a gente estiver com medo. Então, vamos nos acalmar, vamos nos tranquilizar, fazer a gestão das nossas próprias emoções enquanto professor, para que a gente consiga olhar para o meu planejamento com clareza, com cuidado e saber o que é que eu vou priorizar nesse momento, tá, das 1.303 habilidades, quais fazem sentido para mim nesse momento. E aí, para isso, a gente vai resgatar um pouquinho de como é que a gente lida com essas habilidades, né, dentro da perspectiva aí da BNCC. Então, eu tenho, para garantir o desenvolvimento das competências gerais e específicas, eu tenho essas habilidades. As habilidades, elas estão divididas em três partes. A primeira parte, ela se refere a um verbo. Esse verbo, diferente do que a gente fazia planejamento há muitos anos atrás, ele não está ali só para enfeitar o meu planejamento, só para deixar mais bonito, mais organizado, ele tem uma função essencial. Ele demonstra, ele desvela todo o processo cognitivo que o meu aluno está desenvolvendo naquele momento. Então, nessa habilidade que eu trago como exemplo, é uma habilidade de história, mas vocês podem identificar isso em qualquer habilidade de qualquer componente curricular e nós vamos ver isso também nos próximos exemplos. Olha só, diferenciar, e aí eu me mostro o que eu estou fazendo, qual o processo que eu estou colocando em pauta. Podia ser identificar, podia ser compreender, mas eu estou diferenciando. E eu diferencio o quê? Logo na sequência, a habilidade me traz um complemento que é o objeto de conhecimento, que nós chamamos e chamávamos, muito comumente, do conteúdo. Quando a gente chamava de conteúdo, a gente priorizava essa questão. O conteúdo era o mais importante, era o personagem principal das nossas aulas. Hoje, como a gente preza uma construção de competências e habilidades, o conteúdo deixa de ter essa importância como protagonista, né, e começa a compor a habilidade como um todo. Então, ele está a serviço do processo cognitivo. Então, é por isso que ele é o objeto do conhecimento, ele vai ser usado para alcançar esse processo cognitivo. Então, nós temos diferenciar a escravidão, servidão e trabalho livre. E no final, tem uma frase que nos contextualiza no mundo antigo. Pode ser que eu queira trabalhar nos dias atuais, as situações de imigrantes que vêm aqui para o nosso país e trabalham em situações de servidão, de escravidão, né, então, assim, pode, o contexto, ele modifica o objeto de conhecimento, ele contextualiza, ele organiza de uma forma diferenciada. E, mas, para que eu estou trazendo essa estrutura da habilidade? Porque a gente tem que ter claro como é que ela se constitui para tomar a decisão do que é mais importante. Eu não posso ler a habilidade e achar que, ah, não, essa sim, essa não, como se fosse um simples sorteio. Né, eu tenho que entender, eu tenho que trazer para a consciência tudo aquilo que ela desvela para que as minhas escolhas sejam muito bem fundamentadas. A minha fala de hoje não é uma, eu não trago aqui situações que podem ser aplicadas, né, uma teoria aplicada, mas eu quero trazer uma fala com práticas fundamentadas, né, então, onde você vai se fundamentar para ter uma ação mais assertiva. e aí eu trouxe para vocês exemplos de componentes curriculares que fazem parte aí da área de linguagem. Vejamos só, eu tenho aí a primeira habilidade do oitavo ano em língua portuguesa e, né, ela começa com o verbo justificar e depois ela passa para o objeto de conhecimento, diferenças e semelhanças no tratamento dado a uma mesma informação. O modificador, é veiculada em textos diferentes consultando sites e serviços checados de fato. Aqui, nesse momento, eu poderia não pedir para o aluno justificar, mas ele identificar as diferenças, mudaria a minha habilidade, mudaria como eu iria trabalhar isso de forma prática na sala de aula, mudaria todo o contexto da minha sala, né, seria o mesmo objeto de conhecimento, mas a intenção que ele se aplica seria diferente. E percebam aí que para todos os exemplos que eu trouxe, eu grifei de amarelo os processos cognitivos, isso se apresenta em qualquer habilidade, qualquer componente, ó. Temos abaixo uma habilidade de arte que prioriza aí o experimentar, ele vai experimentar o que? Diferentes formas de orientação no espaço, deslocamentos, planos, direções, caminhos e ritmos de movimento lento, moderado, rápido, e o modificador na construção do movimento lançado, processo de, aqui tem um errinho de digitação, mas enfim, vocês percebam que os verbos justificar, experimentar, praticar, identificar, eles denotam todo o processo cognitivo que eu vou desenvolver com esse meu aluno. Os objetos de conhecimento em verde mostra como é que eu vou fazer isso, por meio de quê? E o contexto em magenta vai organizar esse planejamento. Vamos à frente. Para isso, a gente vai fazer algumas reflexões. Então, nós temos num ensino que é pautado em competência, em habilidade, então, não prezo mais o conteúdo, porque se a gente fosse decidir o que trabalhar tomando como referência o conteúdo, ia ser muito difícil, porque se nós temos conteúdos que são, ou objetos de conhecimento que são determinados para aquele ano, aquele ano em específico, tudo seria importante, mas como a gente está falando, em habilidade que vai se construindo ao longo da escolaridade, a gente vai aí pensando no que a gente vai fazer de uma forma mais assertiva do que a gente vai, como é que a gente vai colocar isso de forma prática, o que eu considero mais importante, quais os objetos, os conteúdos, os modificadores que vão me trazer o que eu preciso, a gente vai olhar para essa habilidade como um todo e recortar exatamente aquilo que faz parte da minha necessidade. E outra, será que os, eu faço uma pergunta, será que os objetos de conhecimento que estão descritos, eles são vistos de uma única vez em toda a escolaridade? Então, dentro daquilo que a gente, do conteúdo, a gente determinava que sim, mas hoje, se ele é um objeto de conhecimento, ele tem uma perspectiva diferente, ele volta em vários momentos e cada vez que ele volta, ele tem um modificador diferente que vai dar um significado diferente para essa aprendizagem, a gente tem que observar que talvez não seja só a minha, minha responsabilidade desenvolvê-lo ele, desenvolvê-lo na sua plenitude, Então, por exemplo, eu trabalho com um determinado objeto de conhecimento que vai aparecer no sexto, no sétimo, no oitavo ano, como é que eu vou lidar com isso? Quem é que vai me dizer qual é a prioridade dele para esse ano? Eu vou fazer um estudo de onde é que ele se apresenta, de uma forma macro e dentro do fundamental. Mas existem aí as situações que vai me propiciar uma reflexão sobre quais as lacunas que eu não posso deixar para trás. Fazendo uma leitura das habilidades, eu tenho que observar quais delas são extremamente importantes e elas se tornam um pré-requisito para uma outra que virá e se eu não desenvolvê-la agora, mais para frente, isso pode me causar uma lacuna e são essas que praticamente eu vou dar foco no meu trabalho. O que que eu posso delegar para os outros anos aquelas habilidades que eu sei que tem um objeto de conhecimento que vai se repetir aí ao longo dos outros anos, tá? Parece fácil, né? Mas vamos dar uma pausa, um parênteses aí no tempo e não vamos tomar nenhuma atitude antes da gente prosseguir essa conversa. Eu sei que vocês já devem estar pensando aí quais são as habilidades que eu vou portar no meu planejamento, mentalmente, vocês já estão vendo isso, né? Qual eu vou deixar lá para depois, qual eu vou priorizar, vocês já estão pensando nessa situação. Então, eu vou fazer essa retrospectiva aí com vocês dentro dos componentes curriculares da área de linguagem, tá? Se tiver algum professor nos assistindo que for de outra área, isso também é completamente aplicável. A mesma reflexão que a gente faz para a linguagem, a gente tem aí em outras áreas, só que cada componente curricular tem a sua especificidade, tá? Existem, então, habilidades que elas se repetem, a gente já viu isso em alguns anos da escolaridade. Vejam só, eu trouxe alguns exemplos aí. Tem um, nesse componente de língua portuguesa, tem habilidades aí que vão se repetir do sexto ao nono ano. Verifiquem aqui, ó, CEF, ensino fundamental, seis e nove, então, referem-se habilidades que vão estar presentes do sexto ao nono ano. em língua portuguesa, tá? E vamos ver, identificar em notícias o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências, em reportagens, fotorreportagens, o fato ou temática retratada e a perspectiva de abordagem em entrevistas, os principais temas, sub-temas abordados, explicação de datas ou teses defendidas em relação aos seus sub-temas, tirinhas, memes, charge, a crítica, ironia de humor presente. Vejam só, então, isso é uma habilidade que não dá para desenvolver em um ano só, ela é muito complexa. Então, a cada ano do fundamental, dos anos finais, ela vai se repetir com um certo aprofundamento. Então, eu tenho aí do sexto ao nono ano para dar conta de desenvolver plenamente essa habilidade. se eu tenho todo esse tempo, se esse ano eu não conseguir fazer um trabalho voltado a essa habilidade de uma forma muito completa, do jeito que eu queria, eu vou precisar fazer um registro disso para que os professores que vão trabalhar com esse aluno nas próximas etapas da escolaridade possa partir de onde eu não conseguir dar conta. mas, se eu não posso não dar conta plenamente, posso dar conta parcialmente, então eu tenho que ter essa noção exatamente de onde é que o meu aluno está. E aí, para isso, os registros fazem todo o sentido, né, os trabalhos em grupo, o meu dizer com outro professor, então, minhas reuniões pedagógicas, eu tenho que estar com isso muito claro. Mas, também existem habilidades que elas não são retomadas em todos os anos da escolaridade, elas são retomadas em dois anos só. Então, como é o exemplo aqui também de língua portuguesa, nessa habilidade, que ela explora, é explorada no sexto e no sétimo ano, né, então ela vai voltar em dois anos, se ela vai voltar eu tenho uma responsabilidade maior ali no sétimo ano de verificar se ela está por completa, porque ela não vai aparecer mais, né, e em arte também, olha só, tem uma questão muito específica no componente de arte, que todas as habilidades elas são do sexto ao nono, então, todas elas vão ser trabalhadas, são habilidades bem complexas que não tem como o aluno desenvolver só em um ano da escolaridade, elas vão fazer esse movimento, essa aprendizagem em espiral, cada vez que ela voltar, ela vai se aprofundar um pouquinho, e aqui em educação física também, os componentes eles já são organizados, as habilidades desses componentes são organizadas em sextos e sétimos anos e oitavos e nonos anos, então, se eu tenho aí essa noção, eu já sei como é que eu vou, tenho uma noção de como é que eu vou começar a pensar no meu planejamento, quais habilidades que eu tenho que priorizar por necessidade, quais habilidades que eu tenho que priorizar porque não vão voltar mais, ou quais eu posso flexibilizar, né, dentro ainda desses casos das habilidades que se repetem, eu tenho que pensar um pouco que eu tenho que partir delas, do meu aluno, de onde ele parou, sem necessidade de ficar retomando sempre, aí tem uma curiosidade que eu sempre tive enquanto aluna, que na aula de inglês, no fundamental dos anos finais, todo ano eu tinha um aprendizado sobre o verbo to be, e isso às vezes não se aprofundava, na sua forma, todo ano eu via na sua forma afirmativa, então eu não entendia muito bem para que que servia, onde era aplicado, se tinha outras formas, e todo ano meu professor começava sempre daquilo que eu já tinha visto, sempre num retrocesso contínuo, eu não conseguia entender, enquanto aluna, que essa habilidade tinha uma progressão, eu me via estática, aprendendo sempre a mesma coisa do mesmo jeito, a gente tem que essa necessidade aí de não ficar chovendo no molhado, a gente não tem tempo para isso, a gente tem muitas habilidades para ser desenvolvidas, né, e outras tantas que não estão descritas na base, mas que se fazem necessário, então eu não posso perder um tempo didático que é precioso, mas também eu não tenho que ter a pretensão, muitas vezes o professor me coloca essa situação, de esgotar o assunto, eu fui fazer uma visita numa escola de Fundamental 1, né, anos iniciais, e uma professora me chamou, era uma professora do quinto ano, se não me engano, do quarto ou do quinto, e ela dizia assim, ah, eu queria que você me trouxesse uma coleção de livros do Fundamental 2, porque agora em história, os alunos vão ver pré-história, esse é um conteúdo lá da frente, e aí eu perguntei para ela, mas como que você vai trabalhar esse conteúdo? Ah, porque eu vou pegar o livro deles e vou transportar, então, muitas vezes a gente, numa ânsia de esgotar aquele assunto, a gente passa o tempo didático e não prioriza o que realmente tem que ser trabalhado. Na habilidade, é muito claro, se a gente focar no assunto, no conteúdo, vai ter uma infinidade de coisas para a gente trabalhar, mas se eu focar exatamente no processo cognitivo que a minha habilidade está me trazendo, eu vou ter um trabalho que aí vai propiciar uma aprendizagem, que vai propiciar uma progressão, uma construção futuramente desse aluno, né, e eu não vou precisar roubar o tempo didático de uma outra habilidade que também tem a sua importância, né, então eu vou observar exatamente aquilo que me pede habilidade, se ela pediu para identificar, eu posso trabalhar com o compreender, o justificar, desde que aquilo faça sentido para mim, mas se aquilo for habilidade, se esse processo cognitivo ele for constante em outros anos da sua escolaridade, não faz sentido abordar ali naquele momento, pode ser que o meu aluno nem tenha maturidade para aquilo ainda, então é um estudo que eu tenho que fazer, e quem vai determinar é o professor, né, não sou eu que vou determinar, então você que vai ver o que é que faz sentido para a tua aula, de repente meus alunos estão rendendo tanto num projeto pedagógico, a curiosidade está tão em alta que eu vou precisar estender aí o assunto para os próximos anos, dos próximos anos, e aí legal eu conversar de novo com o meu colega e dizer, olha, isso já foi abordado, isso nós temos um projeto pedagógico, os alunos tinham muito interesse, e aí isso já foi contemplado, pode aproveitar o seu tempo didático numa outra questão, é tudo uma negociação, puxa dali, puxa de cá, e a gente vai ajeitando aí o planejamento de uma forma que faça mais sentido. E aí não avançar os objetos de aprendizagem que serão aprofundados nos anos seguintes, numa questão assim, dele ser, ele, centrado nele mesmo, né, então eu esgoto, eu avanço, e aí eu, aquilo vai voltando sem uma nova aprendizagem, uma roupagem velha, digamos assim, porque o aluno fala, ah, eu já vi isso ano passado, traz uma desmotivação, às vezes, eu sou especialista em dificuldade de aprendizagem, e às vezes eu vejo alguns casos de alunos que tem dificuldade em determinado componente, e aí eu vou observar o que que está sendo trabalhado dentro daquele componente, e eu vejo que de repente a habilidade que está sendo pedida não é a exigida para aquele ano e série, então, né, o aluno, não é que ele não sabe, é que ele não tem ainda desenvolvida essa habilidade para desenvolver as suas aprendizagens, então a gente tem que ter um cuidado com isso, né, olhar para elas de uma forma assim, cuidadosa. E aí, olhar para aquelas aprendizagens, aquelas habilidades que foram determinadas, né, elas foram especificadas para o meu ano de trabalho, eu dou aula para o oitavo ano, então, lá no oitavo ano tem uma habilidade, e aí foi focada só naquele ano. Gente, é ali que vai que eu vou ter que investir o meu, minha energia, investir meu tempo. Se eu não passo por esse objeto de conhecimento, passo por essa habilidade, de uma forma pouco, né, de uma forma pouco trabalhada, eu posso criar certas lacunas, porque o professor dos anos seguintes vai ter como ideia que aquilo já foi desenvolvido, então eu preciso tomar cuidado. Uma consideração aqui da área também, no componente de língua inglesa, que as habilidades de língua inglesa, elas são específicas para cada ano, então elas não se repetem, né, e aí como é que eu posso ver essa situação? Elas são situações, habilidades, elas vão se tornando mais complexas ao longo da escolaridade, tem uma progressão, né, a gente consegue avaliar essa progressão das competências específicas, caminhando para as competências específicas e para gerais, e aí eu vou trazer aqui para vocês uns slides que vai mostrar exatamente isso. Eu trouxe aí um exemplo de um livro que é da BNCC, então a gente traz aí um gráfico que mostra como essas habilidades vão progredindo, essa especificamente é de matemática, mas elas vão sair progredindo ano a ano, cada vez que ela aparece, ela tem um aprofundamento, né, até chegar nas habilidades, nas competências específicas e chegar nas gerais, tá? Cada ano, aquele bloco de habilidades, ele vai aumentando o seu grau de complexidade, ó, ele vai caminhando até chegar nas competências. Depois, se vocês quiserem escanear esse livro, ele traz aí toda uma noção de como se constitui a progressão das habilidades, tá? E aí eu venho com um exemplo de língua portuguesa, né, na unidade temática e de relação entre os textos. Eu tenho uma habilidade que é de comparar as informações. Ela vai, ela tá explícita no sexto e no sétimo ano de língua portuguesa. Ela vai progredindo para o oitavo ano, onde eu tenho que justificar essas diferenças. Então, além de comparar as informações, agora no oitavo ano, eu vou justificar essas diferenças. E ela ainda mais progride para o nono ano, onde eu tenho que comparar, justificar e identificar a intencionalidade desse texto. E aí, mais abaixo, tem aí uma adequação do currículo de vocês que vai ainda mais à frente, que além de identificar essa intencionalidade, eu tenho que analisar e comentar. Verifiquem como o processo cognitivo é importante para eu verificar essa progressão. Só com o processo cognitivo, eu já consigo identificar quais foram os aprofundamentos que essa habilidade foi conquistando. Então, ela foi se repetindo ao longo dos anos, mas ela foi se aprimorando, ela foi se trazendo a sua complexidade, foi se aprofundando. Outro exemplo que eu tenho aí para trazer para vocês é a questão da área de linguagens como componente de arte. O componente de arte, a gente já viu aí como um exemplo, que ele vai trazer as habilidades que vão do sexto ao nono ano. Então, a sugestão para vocês, para flexibilizar, é você estabelecer uma rubrica mostrando o grau de autonomia dentro dessa habilidade. O que eu espero alcançar? Então, eu tenho uma habilidade aqui em arte que ela prevê reconhecer e apreciar o papel dos bailarinos, professores e grupos de dança brasileiros e estrangeiros que contribuíram para o desenvolvimento de formas e gêneros da dança. Mas, para isso, para ele reconhecer e apreciar, ele tem que ter acesso para que ele possa fluir da dança em diversas matizes culturais, ele tem que articular e compreender as formas de expressão, representação, encenação de dança nos diferentes contextos da história, ele tem que ampliar essas possibilidades de construção de repertório corporal, de compreensão de movimentos, né? E percebam que eu não consigo fazer isso em um apenas ano da escolaridade, então eu tenho que olhar para essa maturidade do aluno e saber qual é o grau de autonomia que ele tem para que eu possa trabalhar essa habilidade. Então eu posso montar aí algumas rubricas que me mostram até onde eu vou no trabalho dessas habilidades, tá? É um exemplo aí de arte. Aqui, outro exemplo de arte que eu trago, não é porque a arte, ela está organizada do sexto ao nono, que ela já não sofreu uma progressão, né? Então eu tenho como exemplo ali, diferenciar as categorias de artista, artesão, produtor cultural, curador, design, entre outras, estabelecendo relações entre profissionais do sistema de artes visuais. Essa habilidade, ela já sofreu uma progressão vinda lá do primeiro ao quinto. Então, ela acontece, aconteceu a progressão, eu preciso olhar também para as habilidades que foram trabalhadas num segmento anterior, para que eu possa progredir aí nas minhas aprendizagens. E uma questão bem importante, gente, é que essas progressões, elas não se limitam ao componente curricular, elas podem acontecer em outros componentes. Uma habilidade que, de língua portuguesa, ela pode progredir por uma habilidade em matemática, em uma de história, em ciências. É claro que a gente consegue ver essas habilidades, essa progressão de habilidades dentro da mesma área com maior facilidade. Veja só, eu tenho uma habilidade de arte, ali, de experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da dança presente em diferentes contextos, cultivando a percepção, imaginar a capacidade de simbolizar e o repertório cultural, que está no primeiro ao quinto ano. E ela vai progredir aqui, para o oitavo e nono ano, em educação física, experimentar, fruir e recriar danças de salão, valorizando a diversidade cultural e respeitando as tradições dessas culturas. Então, verifiquem que, olha, de arte, lá no primeiro ao quinto ano, eu já estabelecia habilidades que foram importantes e progrediram para o oitavo e nono ano em educação física. Então, essa progressão, ela não está presa ao componente curricular, ela acontece em diferentes componentes, até de áreas distintas. Como eu disse, é mais fácil a gente identificar que vem da mesma área, né? A mesma coisa, eu tenho ali, uma habilidade do sexto ano em língua inglesa, interessar-se pelo objeto, pelo texto lido, compartilhando suas ideias sobre o que o texto informa, que partiu para língua portuguesa, que é do sexto ao nono ano. identificar em notícias o fato central, suas principais circunstâncias, efetuais decorrências, em reportagem, fotoreportagem, o fato ou a temática retratada e a perspectiva de abordagem, entrevista os principais temas, subtemas abordados, explicações dadas ou teses defendidas em relação a esses subtemas, em tirinhas, meme, charge, enfim. Aí a gente tem aí essa progressão acontecendo, ó, em língua inglesa, no primeiro momento, e aqui, do sexto ao nono, em língua portuguesa, tá? Gente, a ideia agora, né, depois desses vagalumes todos do nosso pensamento, a ideia agora é sistematizar. Tendo em vista toda a progressão, eu devo observar de onde ela veio, para onde ela vai, e para ver se ela vai convergir para habilidades, para as competências essenciais, para as competências específicas e gerais do meu planejamento. eu preciso avaliar sempre o grau de importância dela para o meu momento. É importante eu trabalhar isso? Por quê? Né? O por quê, o pra quê, ele é mais importante que o quê. Então, é isso que vai determinar aí a minha escolha. Eu vou tomar cuidado com as supressões que eu faço para não criar aí lacunas profundas que o professor, no ano seguinte, tenha que fazer retomadas constantes e atrapalha aí o planejamento, né, o andamento das atividades. Eu vou registrar tudo que não foi possível para fazer esse replanejamento e trazer os processos cognitivos que não foram desenvolvidos e que tem que ser desenvolvidos ao longo dessa, desses anos da escolaridade. Tudo, tudo isso que eu falei hoje traz para a consciência com uma clareza quais são as nossas escolhas, né? Não posso esquecer de algumas vezes que a habilidade apresenta progressão em outras áreas, então eu posso dividir com o meu parceiro, dividir com o meu colega. E uma coisa importante, gente, a partir de agora a gente tem que pensar sempre em modelos de hibridização, ou seja, modelos de aprendizagem que acontecem de formas síncronas e assíncronas, presenciais e não presenciais, né, uma forma personalizada, o que vai fazer sentido, qual habilidade é mais pertinente ao assíncrono, qual habilidade é mais pertinente ao síncrono, qual habilidade eu só consigo desenvolver presencialmente, qual outra que eu consigo dar conta dela agora? São essas reflexões que eu trago aqui como importante, tá? E eu vou finalizando aqui a minha fala com uma palavra que eu acho que todo professor tem dentro de si, né, que é o amor, que é um jardim cultivado no peito, a gente faz isso por amor, por amor ao próximo, por amor ao aluno, por amor ao processo educativo, né, eu acho que essa palavra reflete aí tudo que a gente tem dentro da gente como professor. E aí eu, enquanto as meninas, a Vanessa, a Eve, vão fazendo as suas considerações aí sobre as falas, eu quero ver aí, subir aí no chat, eu faço um desafio para vocês, para que vocês coloquem no chat uma palavra do que ficou do nosso encontro de hoje. E se quem for mais ousado quiser colocar aí a sua reflexão subjetiva, a sua definição dessa palavra, tá bom? Fiquem à vontade, quero ver aí no chat, hein, é um desafio. Eve? Oi, Karina, enfim, estou querendo dizer que nós estamos com 650 pessoas acompanhando a nossa live aqui, as reflexões, o pessoal está gostando um tanto, estão dizendo assim que é uma excelente palestra, bem esclarecedora, trazendo uma tranquilidade, né, nesse momento assim desafiador que vem a acontecer, né, que é o ensino à distância no tempo de pandemia, e também assim surgiu uma pergunta, um questionamento da professora Maria Helena Marquetti, ela perguntou assim como relacionar esses objetos do conhecimento específicos da área da linguagem, com as habilidades que são específicas da história e da filosofia, né, então ela tem essa dúvida um pouco assim. Se você quiser responder para depois trazer outras coisas. Claro, quando a gente olha para os diversos componentes curriculares, a gente consegue aproximar dentro das habilidades todos os processos cognitivos que são comuns, começa por aí. depois os objetos de conhecimento, né, eles vão nos trazer uma fala que é muito próxima e que naquele dado momento, naquele ano, se ele está em um componente, ele pode aparecer em outro. Então, o professor vai ter que fazer um estudo dos objetos de conhecimento, dos, das habilidades, para isso, eu vou deixar uma dica. No portal do MEC, a gente tem uma planilha da BNCC comentada, que é uma planilha que traz aí as habilidades e ela vai fazendo assim, certas aproximações. Então, se eu tenho, a minha intenção é trabalhar um componente curricular indisciplinar, de forma interdisciplinar, eu vou olhar lá nessa planilha, eu acho que facilita muito a observação, porque quando a gente olha a base, ela fica muito dividida por componentes, por área. Mas se a gente quer unir um componente que não é da nossa área, eu acho que por essa planilha vai ficar mais fácil ela observar aí essas questões, tá? Ela vai conseguir ver, inclusive, tem uma coluna que mostra em qual ano aquela habilidade vai ser abordada, se for em outros anos ela vai aparecer lá, sexto, sétimo, oitavo, nono, tem um comentário do lado, então, olha, essa habilidade, ela corresponde a uma progressão de uma outra em outro componente, é um documento que vale muito a pena o professor se debruçar e fazer um estudo. Legal. Então, assim, eu fiz alguns apontamentos a respeito da tua fala, que eu acho que é importante a gente firmar, fixar bem, o pessoal está trazendo palavras bem positivas, entusiasmo, para replanejar, e é um desafio mesmo, professor, hoje em dia, então, eu vejo, assim, que a questão da linguagem, como você trouxe, a importância de a gente compartilhar conhecimentos entre os professores, dialogar, se unir, porque o aluno também sente, quando esse processo de aprendizagem, ele é compartilhado, e agora, como nesse ano, a educação vem a acontecer de uma forma bem diferente, então, no ano de 2021, vem ser mais importante ainda, esse diálogo entre os professores, para saber em que ponto parou, em que ponto da aprendizagem cada um conseguiu chegar dessas habilidades, para poder dar continuidade ao trabalho no próximo ano. Então, o pessoal, assim, você trouxe, né, a importância de todas as áreas do conhecimento, trabalhar a linguagem, e a leitura, a escrita, a expressão, seja por desenho, seja por, através da expressão corporal, da dança, né, e também, administrar a expressão oral do aluno, né, que desde as idades menores, assim, desde os alunos das séries iniciais, até da educação infantil, como você falou, eles ficam ansiosos por compartilhar as experiências, no chat, isso vai acontecer, né, na aula à distância, isso vai acontecer, então, a importância de valorizar esses momentos de oralidade, como você falou, né, a interdisciplinaridade, e o pessoal também ficou encantado com o encantário, com as caras. é muito legal. É uma ideia que nós ganhamos presente. É, é muito bacana. Trouxe, assim, um lado bem humano para a apresentação, né, valorizando o sentimento, que estamos todos, assim, a flor da pele, né, nesse momento, então, bem legal, assim, ficou também como uma dica para trabalhar com as crianças, né, os sentimentos. Mas, assim, eu vou passar a palavra para o Evelice, né, para depois fazer, então, um fechamento. bom, maravilhoso, né, eu vi a Karina, foi muito bom, com certeza, eu vi ali no chat também, anotei algumas coisas aqui, referente a, ao retorno positivo, não é, dos professores, e eu imagino que sim, porque trabalhar planejamento, poder trazer essa ideia, não é, das possibilidades que se tem, num momento normal, digamos assim, já é importante, né, num momento em que nós estamos angustiados com isso, é muito mais importante, né, tem um significado aí, muito maior. Quando nós estávamos conversando, não é, sobre o trabalho, a Karina e eu, eu trouxe para a Karina, assim, do quanto eu achei importante a forma, não é, de abordagem que ela trouxe, dessa relação entre as competências e as habilidades. Quem já me ouviu falar sobre BNCC, sabe que eu sempre trago essa, essa ideia, de que essa relação entre as competências e as habilidades, é fundamental, e é isso que vai fazer a diferença, não só no nosso planejamento, quanto na nossa prática, no sentido da, do desenvolvimento dessas habilidades. E a BNCC, da forma como ela está organizada, ela traz um movimento, que eu chamo de, o movimento do geral, para o movimento do específico, e vice-versa. Em toda a nossa ação pedagógica, em todo o nosso fazer pedagógico, não é, e agora pensando que nós estamos em alguns momentos presentes com os nossos alunos, em alguns momentos eles vão estar trabalhando sozinhos, nós precisamos sempre pensar nessa relação entre competências e habilidades. Quando eu estou, quando eu trago para o meu aluno uma atividade que ele precise fazer sozinho, eu tenho que ter muito claro quais são as habilidades que eu estou querendo desenvolver desse conjunto que me é apresentado. Dentro da minha área de conhecimento, do meu ano, então são vários cruzamentos que a gente precisa fazer no momento de pensar esse planejamento. Mas quando eu estou dando uma tarefa para o meu aluno resolver sozinho, eu preciso pensar qual é o grau de competência que eu estou desenvolvendo. Então, a minha ação específica, ela tem uma relação geral. E quando eu penso a competência geral, eu sempre tenho que pensar como que ela se desenvolve no específico. Esse movimento, ele é constante no nosso planejamento. Essa consciência, nós precisamos ter o tempo todo. E se isso já era um desafio para nós, presencialmente, nessa situação, com certeza, muito mais. Mas nós podemos fazer isso porque somos os profissionais da área, os professores dos anos, temos a experiência e temos uma coisa que é muito importante que a Karina trouxe ali, que é o coletivo. Nós, professores, hoje, estamos muitas vezes nos falando mais e nos relacionando mais porque descobrimos essas ferramentas do que muitas vezes presencialmente na escola. Quando se falava em ah, precisamos planejar com a entrada da BNCC muito mais do que antes e conversar muito mais do que antes. Ah, como vamos fazer isso se nós não temos tempo na escola? Bom, nós estamos fazendo isso de uma outra forma e isso tem trazido, com certeza, muitos benefícios, né, e muitos ganhos para a nossa prática pedagógica. Então, o desafio, né, que a vida nos impôs, como eu digo, só nos está fazendo crescer. A gente fica, muitas vezes, com medo, como a Karina trouxe ali, a gente tem ideias, a gente age com o coração, a gente fica preocupado, porque a gente é ser humano, né, faz as coisas com o coração. Então, isso é uma questão, assim, super importante da gente pensar. Mas, com certeza, estamos cheios de vontade, querendo acertar sempre, e o trabalho vai continuar sendo um trabalho de excelência, como a gente sabe que os professores fazem, não é? esse empenho. Então, é um pouco essa mensagem aí que a gente queria deixar para vocês. Então, para nós, assim, é motivo de gratidão, né? A gente quer agradecer todas as colocações da Karina, da Evelize, essa manhã que foi uma manhã coletiva, né, uma manhã de ensinos e aprendizagens, a gente pode compartilhar nossos sentimentos, nossas ansiedades, mas renovamos nossa confiança, né? Que dias melhores virão e que nós, todos os professores, né, sempre arregaçamos as mangas para vencer os desafios e esse mais um desafio que, com certeza, com criatividade, com entusiasmo, com força de vontade, todos os professores vêm colher bons frutos desse trabalho, com certeza. Bem grata pela presença de vocês, por compartilhar desse conhecimento. Também quero dizer a todos os professores da rede que esse material será disponibilizado, né? A professora Angelita, então, vai enviar para os gestores e também todas as palestras que fazem parte da nossa formação continuada estão sendo gravadas e ficam disponíveis no canal do YouTube da Esmer. Nós que agradecemos a oportunidade, muito obrigada para a gente ter participado, um beijo e nós estamos aí à disposição. Muito obrigada também pelo convite, fico muito honrada em estar falando em terras mais longe, né, do que eu estou acostumada aqui na assessoria em São Paulo. Isso aí, então. E, pessoal, fica o convite também que hoje à tarde, a partir das 14 horas, nós vamos ter novos estudos e reflexões, dessa vez, da área da matemática, a partir das 14 horas nesse canal. Então, tenham todos um bom dia e um abraço especial, um abraço virtual a todos. Certo, gente. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Saúde, felicidade. Tchau, beijo.